Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, eu estou aqui no povoado de Barra Grande, no município de Maragogi, litoral norte do estado de Alagoas. Vou mostrar para vocês aqui o caminho de Moisés, a movimentação, também em um nível de maré 0.3. Então para você que tem curiosidade de como fica o caminho de Moisés em 0.3, vai conferir aqui nesse vídeo. E eu vim aqui da rua principal, aqui de Barra Grande, que seguindo direto já dá acesso aqui ao caminho de Moisés. Então se você gostar do vídeo, não esquece aí de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Se você não é inscrito, também se inscreve no canal para receber novos vídeos. Desde já eu agradeço a todos vocês. E chegando aqui pessoal, na praia de Barra Grande, a maior concentração de pessoas durante a maré baixa é justamente aqui no caminho de Moisés. Para esse lado aí tem alguns restaurantes e aqui para o lado direito pessoal, fica o caminho de Moisés. Então vocês vão vendo o tanto de pessoas, principalmente quando a maré é um pouco mais baixa, né? Então em 0.3 aí, tem como você caminhar com a água aí abaixo do joelho, em alguns pontos. E isso faz com que aumente o fluxo de pessoas aqui no caminho de Moisés. Deixando bem claro que toda maré baixa, se você vier aqui, você vai encontrar o caminho de Moisés lotado. E não são somente pessoas, mas também embarcações. E deixa eu girar aqui pessoal, que bem aqui na entrada do caminho de Moisés tem um clube de praia. Vocês estão vendo essa estrutura aí em cima do muro, né? Que é o Barra Mar, mas para o sul também tem outros dois clubes de praia ou receptivos, né? Digamos assim. E aqui em Barra Grande também, para o lado norte, vocês encontram restaurantes. Barra Grande também tem pousadas. E se caso você achar o preço de restaurantes à beira mar um pouco salgado, tem restaurantes mais baratos, também churrascaria, fora da praia aqui em Barra Grande. E vou entrar aqui no caminho de Moisés, vou até lá no final. É claro que é uma parte que eu vou fazer aí um time-lapse, né? Para não ficar um vídeo tão cansativo aí. Porque com a Maranh Zero 3, vocês vão vendo aí o nível da água, né? Pelo menos aqui na entrada. Tem algumas partes mais para frente que ficam um pouco mais raso. Mas isso aí cansa pessoal. Principalmente se você quiser andar rápido. Isso cansa demais que você está levando água, né? Tem como você caminhar na água como se fosse marchando, né? Você vai levantando o pé, tirando um pouco da água. Mas andar assim, chutando a água com a perna, você cansa bastante. Por isso, é bacana mesmo é visitar o caminho em 0.0 ou 0.1. Em 0.1 ele não descobre totalmente, fica apenas alguns pedaços. Já em 0.0 a maior parte aí desse banco de areia conhecido hoje como Caminho de Moisés fica descoberto. Então, Maré 0.0 é que é a melhor maré. Mas vocês não veem que em 0.3 o caminho também é lotado. E vocês vão vendo aí o nível da água, né? Outra coisa também, já deixando aqui bem claro, é que Maragogi não tem somente esse banco de areia. Tem vários bancos de areia. E é claro que cada um tem sua particularidade, cada um tem um formato diferente, um comprimento e largura diferente. Mas Maragogi não tem somente esse. É que esse aqui ficou mais famoso, né? E o nome é aqui, o nome real é Croa de Barra Grande. Mas daí com o tempo, né? O pessoal sempre quer colocar algum nome artístico ou que chame a atenção de turista e colocar o Caminho de Moisés referente aí a passagem bíblica onde Moisés toca no mar e o mar se abre. Mas o nome real daqui é Croa de Barra Grande. E essa croa, né? Esse banco de areia, ele existe por quê? Porque aqui em frente, pessoal, tem uma barreira de arrecifes. E de um lado e do outro tem uma abertura enorme. Então, é como se as ondas viessem jogando essa areia para o meio aqui. E existe esse banco de areia. Como eu já citei, não tem somente aqui em Barra Grande. Tem outras preces também, mas ao norte de Maragogi, deixando bem claro para vocês, hein? E se você é novo aqui no canal, confere aí a lista de vídeos do canal. Temos vídeos aqui também do Caminho de Moisés em 0.0, para você ver como é. Temos também outro nível de maré aí em 0.5. Para você ter noção da profundidade, a maioria dos dias do ano aqui não tem maré 0.0. São poucos dias no ano aí que você vai encontrar uma maré em 0.0. Ou seja, muito raro, dependendo aí da sua disponibilidade para viajar até aqui, muito raro você encontrar esse banco de areia descoberto. Além do mais, as fotos que vocês veem nas propagandas, elas são antigas. Não existe mais aquele banco de areia enorme descoberto e vazio. Sempre vai estar lotado assim, como eu já citei, descoberto somente em Maré 0.0. E aí 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 E o Caminho de Moisés pessoal, fica aqui aproximadamente 5 km do centro da cidade de Maragogi. Se você estiver hospedado em Maragogi, você consegue chegar aqui andando com a maré baixa pela beira da praia. Você também tem as vans que podem te trazer até aqui, se você estiver no seu carro. O Barra Grande tem várias ruas para estacionar, além de estacionamentos privados também, você consegue vir de táxi até aqui, transporte por aplicativo e também através de passeios. Nem existe passeios saindo de Maragogi, que vem aqui também para o Caminho de Moisés. Então, vocês vão vendo aí várias embarcações. Tem aí as jangadas aí do pessoal que vende drinks e petiscos aqui dentro, como essa vermelha aí é um exemplo, né? E também tem o pessoal que vem de lancha fazer os passeios aqui, também chega catamarã. Então, os passeios para as piscinas naturais, muitas vezes vão até as piscinas naturais e depois passam aqui no Caminho de Moisés. Maragogi, lá na frente, pessoal, é a cidade de Maragogi, né? E Maragogi aí é um município que tem dez praias. A cidade de Maragogi só tem uma praia, que é a Praia de Maragogi, mas tem duas ao sul e temos sete praias ao norte. São justamente essas sete praias do norte que fazem mais sucesso aí. Barra Grande é uma delas. Barra Grande é a segunda, quem vem da cidade de Maragogi em direção ao norte. E ficou muito famosa aí por conta do Caminho de Moisés, também por conta da água com azul turquesa sensacional. O dia aí com bastante nuvens no céu, né? Se não fossem essas nuvens, a água estaria bem mais bonita. Mas daí as nuvens, ela tira um pouco do azul, né? Deixando a água mais esverdeada, justamente porque não tem o reflexo do sol. E aí mais uma embarcação que vende drinks e petiscos. Então pessoal, mais algumas imagens, vocês vão vendo aí, ó. A diferença na tonalidade do azul, né? Claro, a parte mais escura ali é um pouco mais profunda. Caminho de Moisés aí, que de 2018 pra trás era pouco ou até durante a semana não era frequentado, né? Quando estava descoberto, não tinham essas embarcações, não existiam esses passeios de lanche aqui pro Caminho de Moisés. E o caminho era vazio, era um banco de areia como se fosse uma serpentina no formato de uma serpente, né? Bem bonito, de mar adentro. Não precisava de maré em 0.0 pra ele ficar descoberto. Em outras marés ele também ficava. Só que ao longo dos anos aí, o caminho mudou, né? Também é muita gente frequentando, tem embarcação demais. Não é aquilo que você vê nas fotos de propaganda. É isso que vocês estão vendo aqui. Qualquer dia que você vier no Caminho de Moisés, que a maré estiver mais baixa, vai ser desse jeito. Mas não deixa de ser um lugar magnífico, belo demais. Vocês vão vendo essa água aqui, espetáculo da natureza. E outra coisa, né? Você poder acessar aí vários metros de mar adentro, por uma parte rasa, entendeu? Muitas vezes aí, com o maré 0.0, 0.1, como eu já citei, você andar um bom espaço pela areia. Não somente aqui no Caminho de Moisés, mas em outros bancos de areia que existem aqui, né? Em Maragogi. É sensacional, pessoal. Você vai caminhando, de repente você olha pra trás, a distância que você está do continente é sensacional. Portanto, fica como dica aí, se você acha que aqui é muito tumultuado, tem muitas pessoas, prefere um lugar mais tranquilo, tem bancos de areia mais ao norte aqui de Maragogi, né? Principalmente com a maré 0.0. Aí aqui aparece vários e vários bancos de areia. Na Praia de Antunes, Xarel. Inclusive, o Xarel tem um gigantesco lá, onde é a Praia da Bruna. É Ponta de Mangue, Praia do Dourado, Praia de Peroba. É a praia que mais tem banco de areia, é a Praia de Peroba. Inclusive, alguns se formam como se fosse uma ilha. Então, é sensacional, pessoal. Sempre consulta aí a tábua de maré. Se você pode programar o dia da sua viagem, beleza. Caso você não pode aí, você vai ter que aproveitar a maré que vai pegar naquela semana, né? Mas se você pode se planejar, se pode planejar o mês, se pode planejar a semana, o dia. Então, é melhor você escolher quando a maré, quando tá uma semana de maré bem baixa, né? Maré 0.0, 0.1, 0.2. Porque é um cenário, assim, bem dinâmico aqui, né? Vamos dar um exemplo. Maré 0.0, às 9h30 da manhã, você vai tá aquele mar baixinho. Algumas partes parece que o mar virou sertão. Seca tudo, fica aqueles bancos de areia enormes. Entendeu, pessoal? O passeio às piscinas naturais fica muito bacana. Aí, quando é no final da tarde, mais ou menos 3h30 da tarde, 4h, você vai ter aquele mar com um volume de água bem alto, bem diferente, entendeu? Então, é um contraste muito grande de um horário para o outro. Já em uma semana de maré morta, a maré não vai baixar muito. A maioria dos bancos de areia não vão ficar descobertos. Mas também ela não vai subir muito, né? Então, a maré morta aí acontece nas semanas de lua minguante e crescente. Já as marés vivas, né? Que tem aí uma maior variação na semana de lua cheia e lua nova. É sempre bom consultar a tábua de maré antes de viajar para Maragogi. E nessas cenas, vocês vão vendo que tem algumas partes aqui mais para dentro, né? Que é um pouco mais rasa. Justamente essas partes aqui, de maré 01, ficam descobertas aí. Mas não é toda a extensão do caminho. A maior parte aí vai ficar descoberta em 0.0. Mas não é toda a extensão do caminho. E continuando aí, falando sobre tábua de maré. É claro, dependendo do nível da maré, você vai ter um tempo a mais ou a menos para ficar em segurança na parte mais de dentro do caminho. Então, é sempre bom conhecer tábua de maré. Aqui, como aqui é muito frequentado no caminho de Moisés, hoje em dia ficou mais fácil, né? Mas quando é um banco de areia menos frequentado, é bom você tomar cuidado. Principalmente se for acessar piscinas naturais através desses bancos de areia por conta aí do nível da maré para não acontecer acidentes. Então, vocês vão vendo algumas imagens, né? Subi aqui um muro. Tem alguns muros aqui para proteger as construções, né? Inclusive, com a maré alta, você não consegue passar por aqui sem ser por dentro da água. Nessa parte aqui de Barra Grande. Não é toda a extensão da praia que é assim. Temos vários vídeos aqui de Barra Grande. Eu mostro como é essa praia em vários vídeos aqui. Cada vídeo de uma maneira diferente. Também já mostrei os acessos, os restaurantes e tudo mais. Esse vídeo aqui é exclusivo do caminho de Moisés, mas eu ainda vou dar uma voltinha ali pela parte norte da praia de Barra Grande, que é onde fica a maior estrutura de praia dessa praia aqui de Maragogi. Outra coisa também, deixando claro para vocês, temos vários vídeos aqui no canal. Durante o inverno eu não deixo de filmar. Eu saio até na chuva para fazer vídeos. E a cor do mar aqui durante o inverno, ela muda, pessoal. Por conta do volume de chuvas. Também por conta dos riachos que caem aí no mar. E a água durante o período das chuvas fortes, ela não fica azul, deixando claro para vocês, né? Geralmente esse período aí que a água muda de cor é mais ou menos do começo de maio até meados de setembro, né? Apesar de setembro não chover tanto aqui na região, mas a água ela demora para voltar o azul. Por conta aí que os riachos ainda ficam escorrendo. Então, quer pegar a água azulzinha? Os melhores meses são outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até mais ou menos o final de abril. Porque apesar de alguns anos começar a chover da metade de abril para frente, mas a água ela não começa a perder a cor tão rápido assim. Mas no mês de maio, se o inverno for normal, é claro, né pessoal? A gente fala assim pelo costume, pela tradição de quem mora aqui nessa região. Mas a gente sabe que as mudanças climáticas estão aí, né? O tempo não está... O clima não está normal, digamos assim. Ah, quem queira explicar por que é isso, por que é aquilo. Mas a gente sabe que o clima não está normal. O ser humano mexeu demais com a natureza, desequilibrou o clima do planeta. E a gente sabe. Então fica muito impreciso a gente dizer... Tem pessoas que perguntam assim, vai chover? É praticamente impossível dizer, né? Além da instabilidade do clima aí, também a gente não tem como dizer se vai chover ou não. Então, vocês sabem que em qualquer região onde vocês moram, os meses que chovem mais, pode ter ano que chove mais, ano que chove menos. Então, é uma coisa imprecisa de se dizer. A gente fala assim por cima, né? Quais são os melhores meses para vir ou não. Mas você pode vir aí num mês que é determinado aí para fazer bastante sol e você pegar chuva, né? Então, não tem como dizer. Entendeu, pessoal? Então, vamos seguindo por aqui com esse mar sensacional que vocês estão vendo aí. Esse azul turquesa que impressiona aqui em Barra Grande. Esse trecho aqui de Barra Grande até ali em Antunes é o trecho mais belo que eu acho de Maragujá. Citei isso no vídeo de ontem. É um lugar sensacional. Lembrando aí que apesar das chuvas, pessoal, durante a temporada de chuva aqui na região, mas o mar não fica com água gelada não, hein? Então, a única coisa assim, durante o inverno, é que todo mundo sabe. É uma coisa bem clara para todos, né? Temos rios na região que passam por dentro de cidades e por conta da questão das chuvas, esses rios podem estar com alguma poluição e essa poluição ser depositada aí dentro do mar, né? Portanto, desde pequeno, meus pais sempre me alertaram para eu não tomar tanto banho de mar durante o período da chuva. Isso aí é fato, pessoal. Então, deixando bem claro aí, né? É claro que tem risco, sim, durante o período de chuva de você tomar banho no mar nessas áreas de cidade. E vamos seguir. Estamos aqui nessa parte onde tem a maior estrutura de Barra Grande que eu sempre mostro nos vídeos aqui da praia para vocês. E tem vários aí balanços, jeitos e adereços para vocês tirarem fotos com esse marzão aí no fundo, né? Aqui também, para comprar passeios na hora é fácil. Sempre tem o pessoal na praia vendendo passeios. Também ficam o pessoal lá nas marchas da rodovia, na entrada de Antunes, vendendo os passeios de lancha. É muito fácil você comprar passeios chegando aqui caso você não tenha feito uma reserva ainda. E nesse vídeo eu quero mandar um grande abraço aí para o meu amigo Antônio Carlos de Sorocaba, em São Paulo. Um abraço também para a esposa dele, a Aline. E um abraço também para suas filhas, Ana Clara e Maria Eduarda. Quero também deixar um grande abraço aí para o Márcio Grau e sua esposa Edna, que são de Diadema, São Paulo. Um grande abraço aí também para todos de Porto Velho, em Rondônia. Um grande abraço aí para o meu amigo Júcio Maqueiroz e toda a sua família. Um abraço aí para o meu amigo Irmão Newton, do Cabo de Santo Agostinho. Um abraço para todos também da cidade de Bonito, meu amigo Zé Carlos, meu amigo Rami. Todos que nos assistem na cidade de Bonito, em Pernambuco. E um grande abraço também para o meu amigo Sérgio Mariano, que é de Goiás, sempre está ligadinho aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês que estão assistindo também esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho e pela presença, pessoal. Espero que vocês estejam gostando desse lugar maravilhoso, que é a Praia de Barra Grande. Espero que vocês tenham gostado aí das imagens do Caminho de Moisés. E, resumindo, o vídeo foi justamente para mostrar o Caminho de Moisés em uma maré 0.3, a movimentação dele. Para quem não conhece também, foi conhecer aqui a primeira vez o Caminho de Moisés. Já deixando claro, mais uma vez, que não tem somente esse banco de areia aqui em Maragogi. Outra coisa também, deixando bem claro para vocês, que não é também somente Maragogi, que tem piscinas naturais. E Maragogi tem várias piscinas naturais. Se me perguntarem qual é a mais bonita, eu não vou saber responder, porque eu não visitei todas, apesar de ser daqui, de ser nativo. Mas não temos condições de estar pagando embarcações para visitar todas essas piscinas naturais. Mas daí, eu não sei responder para vocês, né? Quais são as mais bonitas? Quem sabe um dia aí, quando eu conhecer todas, então vou ser sincero para vocês e falar. Porque vocês sabem que aqui no canal eu não falo como vendedor de passeios, como vendedor de pacotes. Eu não trabalho para agência de viagem, nem trabalho com turismo. Eu apenas faço vídeos para o YouTube, né? E vocês sabem que eu só sugiro para vocês, só indico aqui alguma coisa para vocês no canal, se realmente for legal se prestar. Qualquer ponto negativo que tiver, eu vou alertar para vocês, eu vou falar, porque vocês vão gastar muito dinheiro para visitar o local aqui e precisa que seja tudo perfeito, né? Então, pessoal, eu agradeço aí a presença de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência aí de ver todo esse vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu!